O diagnóstico de falência ou arena precoce, como fazer? A gente sabe por sintomas ou por exames alterados ou às vezes secundariamente diagnósticos de outras doenças. Mas vamos entender como são esses sintomas que a gente tem. Um dos principais é a presença de ciclos irregulares. E isto é muito frequente, a paciente nem está tentando engravidar, mas começou de repente a ter ciclos irregulares. Esses ciclos irregulares são provavelmente porque nós temos uma alteração hormonal, mas essa alteração hormonal vem por quê? Vem porque quando teus hormônios estão totalmente preparados para estimular nos teus primeiros dias da menstruação algum folículo, o que aconteceu? Não tinha folículos suficientes. Então teu corpo chegou lá, você menstruou, teu corpo diz olha, estamos no momento de aumentar o hormônio folículo estimulante. E acontece que ele aumentou. Mas, como você tem pouca quantidade de folículos, que é a essência da falência ovariana, é que estão faltando folículos. Então essa essência faz com que essa falta de folículos, faz com que teu cérebro, ele diga estão faltando folículos e eu vou aumentar meu hormônio que se chama hormônio folículo estimulante. Então teu corpo aumenta esse hormônio folículo estimulante. E se você tiver folículos, talvez eles crescem e aí você tem um ciclo talvez um pouquinho mais longo ou até de tempo normal, ou seja, de intervalo de 28 ou 30 dias normal. Mas o que acontece quando você não tem folículos nesse começo, teu hormônio folículo estimulante, o cérebro vai dizer, olha, vamos aumentar mais um pouquinho e vamos aumentar mais um pouquinho. E é aí quando você vai ter sintomas que vão ser os ciclos irregulares, sintomas que vão ser como um mal estar ou aqueles fogachos que se chamam, que as mulheres de menopausa têm. Por quê? Porque os níveis hormonais começam a aumentar, mas o estradiol, que é aquele que vem do folículo, que você não tem nesse começo, ele está muito, muito baixo. Sentem sintomas de TPM depois da menstruação e sentem aqueles calores de repente à noite, que se chama de fogachos, que correspondem pela falta de estradiol. Então se você sentir esses calores, se você tem ciclos que estão um pouco mais longos, porque eu menstruei, eu comecei meu estímulo natural, não tinha folículo, então vai passando o tempo. Quando aparece o folículo, eu sim terei um ciclo de 28 dias, só que o folículo demorou talvez uma semana para começar a crescer, porque ele não estava pronto. Então eu terei um ciclo, em vez de 28, um ciclo de 35 dias. Aí eu senti o quê? Um ciclo irregular, calores ou aqueles fogachos, um ciclo mais longo. Às vezes você até tem ciclos regulares, mas ele é mais longo. Esse ciclo longo, pode ser também em mulheres que têm ovário policístico, né, que ele demora para crescer, mas aquela mulher, os níveis hormonais estarão normais. No teu caso, quando você tem uma baixa reserva ovariana, você tem poucos folículos, os níveis hormonais vão aparecer mais altos, dizendo eu preciso estimular folículo. Durante a primeira semana, o estrageu está baixo e me dá sintomas de TPM, fogachos e calor, o FSH estará alto, que ele é, por quê? Porque ele quer que cresçam folículos. Não há folículos, mas ele continua aumentando. Então, qual é o nível de FSH que já me chama um pouco a atenção? 11, 12, 15, 20, 30, né? Então, maior a 10, nosso corpo está percebendo que alguma coisinha está acontecendo. Ai, doutor, mas eu tenho 43 anos, será que eu tenho falência ovariana? Provavelmente você está num equilíbrio normal. Normal, depois dos 40 anos, é mais frequente, é por isso que a falência ovariana precoce ou prematura, é quando temos menos de 40 anos. Porque é esperado que entre os 40 e os 45, você comece a ter essas falhas, para que depois dos 45 anos, já termine acabando a quantidade de folículos, finalizando numa menopausa aos 45 a 50 anos. Então, esses são os principais sintomas que vocês vão ter para diagnóstico. E aqui eu quero fazer ênfase, importantíssimo, importantíssimo ênfase, de que mulheres que têm ciclos irregulares e que têm mais de 30 anos e que tiveram algum nível hormonal alterado, foram no ginecologista e ele falou, olha, esse mês os níveis hormonais estão um pouquinho alterados, mas no mês seguinte eles vieram normais. Cuidado muito, 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 muito cuidado, porque se nós temos um ciclo alterado, um mês que aquele nível de hormônio folículo estimulante, aquele FSH estava alto, provavelmente você já tem um pequeno sinal de falência ovariana, que talvez os próximos 2, 3, 4 meses que você checou com o teu ginecologista sejam totalmente normais, mas se tivemos um alterado, talvez você entrou num equilíbrio nos próximos meses, o que não quer dizer que você tem uma reserva ovariana totalmente normal.